E sábado é dia de dica gostosa e receita das boas aqui no SBT Interior. Hoje você vai aprender a fazer uma receita que eu particularmente já estou com água na boca, papel e caneta na mão, porque a gente vai te ensinar a fazer bolinho de mandioca no Partiu Cozinha de hoje. Olá, meu nome é Cris, eu faço bolo de salgados por encomenda e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de salgado feito com mandioca com linguiça picante. Partiu Cozinha! Agora nós vamos preparar a massa do nosso bolinho. Nós vamos precisar de 1 kg de mandioca cozida, já está amassada, 1 colher de sopa de margarina, 3 colheres de cheiro verde, 700 gramas de linguiça picante, sem a película, meia cebola picadinha, 2 dentes de alho amassado com sal. Numa bacia nós vamos colocar a mandioca, a margarina e o cheiro verde. Vamos assar bem, até ficar uma mistura bem homogênea. Depois de todo misturado, nós vamos deixar descansando essa massa por meia hora na geladeira, até a gente fazer o recheio. Numa panela, você vai colocar 2 colheres, mais ou menos, de óleo. Agora eu vou colocar a linguiça. Então agora eu vou colocar a meia cebola picadinha, os 2 dentes de alho amassado com um pouquinho de sal e para finalizar, o cheiro verde. Então agora com a massa pronta, descansada, o recheio, eu vou mostrar para você como montar o bolinho. Você vai pegar uma quantidade de massa, vai fazer as bolinhas assim. Amassar. Vem com o recheio. frio. Vai colocar aqui. Assim. Você pode fazer da forma que você quiser, tá? Eu gosto assim, nesse formatinho. Agora para empanar, eu uso clara e farinha de rosca. Sempre coloca de 2, no máximo 3, dependendo do tamanhozinho da panela. Gente, o bolinho está pronto. Espero que vocês gostem. Me marquem no Instagram. E obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. Partiu cozinha. É, Cris, você arrasou na receita. Parece deliciosa e o melhor. É prática e perfeita para esse fim de semana de calor que vai fazer na nossa região.